No Brasil, a relação entre o número de idosos e o total da população vem crescendo muito rapidamente. Mas você já pensou em como é envelhecer? Quais as garantias e direitos que uma pessoa tem na velhice? Especialmente no caso das mulheres, como será que se dá esse processo? O TV Campus Entrevista de hoje traz em pauta esse assunto. Para falar sobre isso, aqui no estúdio temos a presença da Cláudia Nunes, diretora do documentário Mulheres Donas de Si e As Faces do Envelhecimento. Uma parceria do blog Mulheres Donas de Si, o Lar das Vovózinhas de Santa Maria, o Projeto Cinema na Escola e a TV Ovo. Olá Cláudia, tudo bem? Tu pode explicar pra gente como é que é a proposta do documentário? Bom, a proposta do documentário é trazer em pauta as questões do envelhecimento. Durante o período das nossas gravações, nós trabalhamos com pesquisas e nos demos conta que em 10 anos, entre 10 e 20 anos, a nossa população vai estar envelhecendo e já há uns 50 anos atrás, teria sido necessário que nós pensássemos sobre esse assunto, sobre envelhecer com qualidade de vida, envelhecer de forma digna e independente do local que se escolha estar. E quais são as principais dificuldades que as pessoas enfrentam na velhece? O que eu posso te falar a partir das pesquisas e do trabalho que a gente fez nas nossas consultorias para executar o documentário é que as maiores dificuldades, elas se encontram na institucionalização ou não do idoso. No que consiste isso? É optar em institucionalizar, procurar uma clínica ou uma instituição privada, onde se trate com qualidade de vida o idoso ou tratar dessas pessoas nessa faixa etária em casa. As famílias decidirem se vão ficar compartilhando dos seus momentos com os idosos ou não. Cláudia, o lançamento do documentário, ele também celebra o primeiro ano do blog das Mulheres Donas de Si. Como é que surgiu essa iniciativa? De onde que surgiu? Bom, o blog Mulheres Donas de Si surgiu a partir de uma conversa entre a Leila Moura e a Marlene Sager. Elas decidiram tratar sobre assuntos femininos e assuntos que envolvessem todo esse universo. Iniciaram com moda, com culinária e o blog foi crescendo. Esse ano, no mês de maio, agora, a gente comemora um ano de blog. São assuntos que são do interesse feminino e comportam vários segmentos da cidade. Nós temos o Café Filosófico, o ano passado nós já lançamos um documentário a respeito do câncer de mama. Esse ano já estamos no segundo documentário e outros eventos também. Esse ano, durante todo o ano de 2016, nós vamos estar também, em todos os eventos que a gente vai estar trabalhando, a gente vai compartilhar a renda com o Lar das Vovózinhas. E por que a parceria com o Lar das Vovózinhas? Porque esse ano também completa 70 anos em Santa Maria. Isso mesmo. É um momento muito bacana. Foi de um encontro que eu tive com a professora Gisele Bauer. Ela é a diretora do Lar. Então, nós conversamos e ela sente a necessidade de que o Lar das Vovózinhas tenha uma maior visibilidade, mediante todo o trabalho que é feito. O Lar hoje conta com 195 idosas e um idoso. Então, assim, para os cuidados das quatro alas que lá existem, é necessário de muita participação da sociedade. Então, é importante que as pessoas conheçam o que acontece no Lar. Todos os profissionais que lá trabalham, as histórias de vida, as situações que acontecem lá. Então, nesse encontro, surgiu o convite de a gente documentar o que acontece. O Lar já tem um livro que conta a sua história. Então, a gente decidiu documentar. Fizemos uma reunião no blog e entendemos a importância das pessoas conhecerem um pouco melhor como se opera, como se movimenta o dia a dia do Lar das Vovózinhas. Então, no dia 16 de outubro, o Lar completa 70 anos. Na primeira semana, na segunda semana de maio, agora, o blog completa um ano. Nós temos atividades durante toda a semana. E no dia 9 vai ser o lançamento do documentário. E como é que foi a produção do documentário? Foi muito bacana. Nós tivemos uma parceria muito boa com a TV Ovo. Uma parceria dos alunos do Projeto Cinema na escola, a qual eu sou professora, na Escola Municipal Francisca Weiman. O Lar das Vovózinhas abriu as suas portas. A professora Gisele, a professora Vera, a irmã Marli abriram as portas. E nós fomos conversar com as idosas que lá moram. Porém, foi necessário um projeto de pesquisa que antecedesse esse trabalho. Porque tratar com a velhice é um tema muito importante, um tema muito complexo. E que, às vezes, passam despercebidas tantas necessidades que os idosos têm. Então, a gente precisou entender algumas questões com as políticas públicas, nacionais, as políticas públicas que são executadas ou não em Santa Maria. A questão da institucionalização dessas idosas. Como que é feito o trabalho multidisciplinar com elas. Elas têm atividades, elas precisam de profissionais da saúde. Nós temos projetos maravilhosos que as universidades, as faculdades, as escolas levam para dentro do lar, para trabalhar com as idosas. Tivemos a parceria total do blog, das colegas que coordenaram a pesquisa. Trouxemos pesquisadores, professores, doutores em gerontologia, para trazer esse aporte de pesquisa e tratar com a devida seriedade, e tratar com a dignidade que esse tema merece. O lar, hoje, é um ambiente muito acolhedor, um ambiente de uma energia muito positiva. A gente nota que as pessoas que lá estão, que trabalham dentro do quadro de funcionários, e as pessoas que lá vão fazer o seu voluntariado, trabalham com muito boa vontade, são pessoas que vão, se sentem felizes. E a gente entrou para trabalhar na produção do lar, e a gente nos sentimos totalmente imersos dentro daquela realidade, e sentimos muitas emoções, e entendemos o quão importante valorizar o trabalho daquelas pessoas, e o quão é importante os idosos estarem ali, e estando com qualidade de vida. Então, um aspecto que me marca muito, e que eu quero compartilhar com as pessoas, que é assim, a gente acha que entra no lar para doar. Na verdade, os sentimentos e a sensibilidade, elas se operam de uma forma diferente com a gente. A gente é que acaba recebendo. É tanta energia boa. As pessoas nos acolhem tão bem. As idosas que lá estão, elas são tão felizes por estarem lá e compartilharem aquele dia a dia, que é a gente que acaba recebendo. Então, esse presente que o blog está dando para o lar, e que o lar está dando para Santa Maria, é para que as pessoas observem a importância do lar, e que compartilhem, que lá possam visitar. A gente vai tentar retratar a história do lar, mas bom mesmo é estar no lar das vovozinhas. Tá certo, então, Cláudia. A gente agradece a tua presença aqui no estúdio, e convida o público para prestigiar o lançamento do documentário Mulheres, Donas de Si e As Faces do Envelhecimento, que irá acontecer no dia 9 de maio, às 7 horas da noite, na série da Pusme, em Santa Maria. TV Campos Entrevista fica por aqui. Até mais!